Jardim é tudo, amor Te dei felicidade, você não respeitou Te dei um bol alemão, te dei casamento Te dei quase tudo, mas hoje é só sofrimento Não entendo porquê, tu me fazes sofrer Se eu te vi morrer, eu te vi minha mulher Moça mi pop, moça mi pop Moça mi pop, moça mi pop Moça mi pop, moça mi pop Já tirei tudo, amor Moça mi pop, moça mi pop Tu me deste mesmo casamento Este alambamento Mas o comportamento Não mudou em nenhum momento Tu nunca tais aqui Tais sempre a me mentir Tu só chegaste tarde E já nem jantais aqui Eu não entendo Não, 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 não Só queres brincar com o coração Moça mi pop, moça mi pop E já tirei tudo, amor Moça mi pop, moça mi pop E já tirei tudo, amor Sampai com o coração E já tirei tudo, amor E já tirei tudo, amor Mãe sou mi pop E já tirei tudo, amor Imperião